Oi gente hoje é carnaval e vou gravar vídeo Nossa que odalística mais linda você mesma se maquiou gente olha só essa serpentina gente hoje tá muito calor aqui no Rio de Janeiro eu acho que eu vou ter que chamar a rainha Elsa para ver se refleta com o clínico muito bonita sua maquiagem Isabela olha para cá quem fez mamãe esse batom aí eu não passei não não vem tentar queimar meu filme não que não fui eu não o Isabela foi o batom não vai lá ficar de novo o Elsa o calor tá forte não tá que tal você congelar tudo para ver se refresca mas que congelar tudo por causa oi aqui ó O que você vai fazer? Que legal. Rainha Elsa, como você está se sentindo num lugar tão quente, já que você é lá da neve? Você está muito incomodada? Eu estava fria, né? Porque eu estava... Não, eu estou muito incomodada. Você está muito incomodada? Uhum. Então vamos dançar um pouquinho? Gente, a gente tem que salvar o mundo. Salvar o mundo? O que? Ei, Elsa, me tira a casa, não está sentindo a minha. A minha dança é a vida. Olha lá, Elsa, vamos estar com ela. Olha lá. Gente, se inscreve e deixa o like. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Uau! Uau! Como tem a destina? Vou fazer o confete. Gente do céu! E agora pra tirar isso tudo do chão? Oh, não! Socorro! Cainha Elsa, usa sua varinha pra fazer isso desaparecer. Não! Essa varinha aí é só pra eu. Gente, essa daqui é pra vocês. Gente, por favor, inscreve no nosso canal e... Gente, ajuda o nosso canal a crescer. Um beijo! Tchau, gente! Gente! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal MariBela!